Vou gravar um vídeo do Sonic Dash. Ele não pode ficar aí? O Sonic Dash é um jogo que você corre com o Sonic. Gente, eu ganhei o Tales do filme. Gente, vocês não vão acreditar. Vamos vir aqui. A gente vai começar. Aqui, ó. Olha, let's do chopper. O Sonic Dash é um jogo que eu vou fazer. Gente, esse jogo é muito bom, vale a pena baixar Gente, aproveitando que ainda está no evento, mas não vai durar por muito tempo Tenta ganhar o Tails Mas você vai coletar um... Gente, como eu não sei números, então eu tenho que falar Você precisa colocar 2,5,0 tokens para conseguir ele Então sério, isso não precisa estar muito, mas eu consegui Eu vou ganhar o Knuckles Talvez ele venha amanhã Gente, já está de noite Então, eu vou tentar gravar o vídeo mais rápido Vou jogar até eu morrer Porque eu não vou querer a missa Ó, vamos ir aqui no sertão Usar Ó Gente, realmente é bem difícil derrotar alguns Eu não sei se você vai se renovar, mas você depois pega a missa Eu consigo ir muito bem Ó, Zaz Evite a missa Não podemos tocar nas estrelas que ele vai ficar Mesmo que a brilha brilha, nova da estrela Então vamos continuar aqui Gente, amanhã eu vou fazer... Sabe o Slime and Snaily? How to get veggies? Eu vou fazer a parte 2 amanhã Tô que o Slime and Snaily, how to get veggies, a parte 2 Sério, gente É a minha série principal, assim, eu ainda não fiz a parte 2 Consegui Para o Slime A Lui Postada Co-ch inté Compai bom gente vai ter anúncio é claro a 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